Bem pessoal, lembram-se quando eu vos disse que isto era tudo um bocado mais tipo vida real? Pois é, a vida às vezes não é tão simples quanto a gente pensa, não é? Às vezes são precisas ferramentas para resolver as asneiras dos olhos, a ver se eu consigo mostrar-vos. Isto é a minha caixa do correio, isto é a minha caixa do correio aqui, e um estúpido qualquer, vocês podem ver aqui, um estúpido qualquer, possivelmente bêbado, animal do caraças, lembrou-se de dar-me um pontapé na minha caixa do correio. E agora não consigo abri-la, a caixa em condições, e tenho lá o correio, não é? Já parti a chave do correio, quer dizer que estava a pensar em arranjar a porta e deixá-la a funcionar mais ou menos, agora vou ter que comprar uma caixa de correio nova. Pasar à festa, então está propriamente calor na rua, não é? Mas, eu vou abrir o correio, eu tenho ali alguma coisa de encomenda para levantar, assim que vamos aos correios a ver se conseguimos levantar a nossa encomenda. Até lá, vamos tentar parar isto. Bem pessoal, parece que não tenho que ir aos cois, que é uma vantagem, não me estava nada a apetecer, porque aquilo que eu tenho aqui são duas encomendas e uma delas é para mim, é para os senhorios. Por isso, tenho que lhes mandar uma mensagem a dizer que não cais ao chão. A caixa do correio ficou, uma hora ou menos ok, abre e fecha. Agora vou ter que, se assim a boeta é complicado, porque eu não vejo o que é que estou a fazer. Vou ter que arranjar esta coisinha que está aqui, mas pronto, isso tem que ir mesmo à loja, tem que ir mesmo à loja. Tratado o assunto, ai que graças estou ficando bem com estas boquerias, mas é a voltar para o quintinho, porque ninguém paga para estar ao frio, não é? De resto, como é que vai a vida pá, já saiu o primeiro episódio do vlog 404, 404, cabelo not found, diz o tos é leal, e queria também mandar um abraço para o Luís, que ele está vivo o Luís, é verdade, está vivo. Eu no outro dia tinha visto um vídeo dele, muito bacano, isto é a porta da minha casa, é a porta do meu prédio, não é? Tinha visto um vídeo dele, não vou para dentro senão vai ficar escuro, não consegui comentar porque já vai ver aqui no iPad e o iPad às vezes dá-lhe essas provícias e não deixa comentar, eu tenho que me habituar a trabalhar com esta boqueria, porque eu ponho-me olhar para aqui, mas se tem que olhar é para ali, qual é a coisa desse ano? E pronto, é pá, queria mandar um abraço para o Luís e queria falar com vocês mais um bocadinho daqui a bocado, conforme o dia for correndo, a gente vai vendo o que é que se passa aqui, o meu gorro está torto, está aqui deste lado, deixou-lhe gastar algo um bocadinho aqui, e cá estou eu pessoal, em frente ao computador, claro, mais de 50% da minha vida é passada em frente ao meu setup, já que preciso arranjar uma cadeira nova, e decidi gravar mais um bocado do nosso vlog 404, que havia ele não encontrado, como diz o Tó Zé, por falarem, já tenho o Tó Zé no meu WhatsApp, bacana, ainda tenho que lhe perguntar ao Tó Zé se tu és de paredes, fiquei a saber isto lá da fotografia, que me mandastes, mas estou em frente ao computador, mas estou a gravar mais estes minutinhos agora, mas eu vou fazer uma pausa agora, vou-me ausentar para fazer uma siesta, porque eu tenho tendência para acordar relativamente cedo, por opção mesmo, tipo, acordo mesmo e me levanto, às vezes demasiado cedo, outras vezes cedo normal, tipo, se vocês considerarem cedo, 8 e meia, 9 da manhã, e normalmente estou aqui até à meia-noite e meia, 1 da manhã, hoje, por exemplo, tenho live stream mais de aqui bocado, que vai até às 10 da noite, em Portugal, meia-noite aqui na Lituânia, e depois amanhã devo-me estar a levantar cedo outra vez, por isso acho que esta pausazinha, a meio do dia, é importante, e ainda não gravei nada hoje, e já queria ter gravado, ainda não gravei, mas também acho que se fosse gravar agora, já não ia sair uma coisa em condições, porque acho que quando estamos assim com aquela necessidade de descansar e tentamos fazer alguma coisa, a coisa não sai mal, às vezes mais vale parar um bocado, recuperar energias, recuperar o pensamento e depois dedicar-nos a sério, à coisa, uma coisa que eu queria falar com vocês pessoal, é que eu não sou muito, não tenho esta coisa dos vlogs diários, isto para mim é uma coisa nova, isto nem é diário, isto está quase, vai ser quase tipo dia sim, dia não, ou vamos ver se conseguimos uma triste e assim, dia não, e eu não acompanho nenhum canal do genre de vlog diário, ou de vlogs, ou disto, ou daquilo, ou daquilo, e eu honestamente não sei bem o que é que estou aqui a fazer, mas também não quero ir ver outros vlogs, que é para não apanhar, digamos, as técnicas dos outros, ou fazer aquilo que os outros já estão a fazer, que é fazer uma cena, que é fazer uma cena minha, tipo, que venha daqui dentro mesmo, que seja mesmo eu, mesmo eu, mas é claro, isso não implica que eu não receba sugestões dos meus subscritores favoritos, dos meus amigos, por isso, se tivessem alguma dica para me dar, sei lá, alguma sugestão, alguma coisa, faça vontade, ok? Eu achei que ia ser engraçado, queria terminar aqui o meu vlog, meu vlog número 2, olá malta do vlog, olá malta da live, queria terminar aqui o vlog número 2, com o início da minha live de hoje, nós já tínhamos falado há bocado sobre isto, e pronto, são 8 da noite para mim, 6 da tarde em Portugal, está na hora de começar a minha live, a minha live stream prometida, já tenho aqui a malta à espera, porque aliás estou atrasado, mas aproveitar para mandar um beijinho então ao Francisco, um grande abraço ao Jordan, a Filmeira também está aqui, Filmeira Coutinho, beijinhos para ela, Pedro Sequeira, o Fire Gamer Xtreme, o If, Fábio Andrade, o Tomei Gamer e o Matzapi que, pelos vistos, partiu uma perna e o dedo da mão, as melhores para ti, Matzapi. E é isso, pessoal, o pessoal que me está a ver no vlog, nós vamos estar aí de volta, no dia destes, vamos ver se a gente consegue manter isto. Obrigado pelo apoio, eu tenho estado a ler os vossos comentários do primeiro episódio do vlog, estou a curtir, beijinhos a todos, e a gente, entretanto, eu vou mencionando aí mais uns comentários e por aí adiante nos próximos vlogs. Até amanhã, pessoal.